Live Mundial FM Assim ó, vida saudável, né? A gente tem que sempre levar a vida muito saudável. Faça igual o Pedrinho, come uma banana, toma o seu cafezinho, né? Não vai comer aquelas coisas gordurosas logo cedo, gente. Seu corpo, ele merece muito, muito a sua atenção. Então a gente pode, é lógico, não se privar dos prazeres. Inclusive até vou falar, esse tema é o tema de hoje, Pedrinho. Ele é bem interessante pra você que tá aí na escuta. A gente fala sobre prazeres, né? O humano, ele se deixa levar muito pelos prazeres, né? A gente fala em prazer, você já pensa em quê? Ah, também, vai. Também é isso. O chocolate, né? Ele solta o hormônio da felicidade. Então muita gente é viciada no chocolate. Ô, chocólatra, eu sou uma das. Mas eu não me considero viciada porque eu não como todo dia. Quando dá, eu como. Eu não gosto de perder o controle, sabe? Até foi difícil, Pedrinho, pra mim aprender a nadar. Eu não gosto de perder o meu controle. Porque você vai aprender a nadar, eu tinha medo, entre aspas. Mas na verdade é porque a água, você não pode... Você não tem o controle sobre a água. A água que te leva. Então esse que foi a trava, né? Imagina, gente. Então é muito interessante você trabalhar com você mesmo, né? Com a sua mente, com o que você consegue. É muito curioso, né? Você vê que a gente estuda, estuda o mundo, estuda o humano. E nunca a gente aprende 100% se tá aprendendo, né? Então pra mim, a parte mais difícil era essa. Vícios eu não tenho nenhum, graças a Deus. Mas porque eu não gosto de perder o controle. Mas eu não posso dizer, e nem você, né? Agora eu vou falar uma coisa séria aqui, que nunca vai se viciar, né? Não se deve provar. Essa é a real. Do que é ruim? Por que se fala que é ruim? Por que você vai provar uma coisa que fala que vai dar câncer em você? Me diz, Pedrinho. Não faz sentido. Não faz sentido. Você vai usar um produto que tá falando que se você usar muito vai dar câncer, que vai dar problemas na saúde. Por que você vai usar? Eu não entendo isso, viu? Eu não faço, né? Aí eu tenho uma história aqui, inclusive eu tava contando agora, mas não é uma história, é real mesmo. Um ex-chefe do meu irmão, né? Ele era uma pessoa poderosa, tinha família, estruturado e tudo mais, né? E aí ele sempre falava, ah! Porque tinha um funcionário dele que era viciado, né? E ele ficava brigando e tal. Ah, isso é besteira, né? Ele erosinizava, era um pouquinho prepotente, né? É, isso aí eu nunca vou viciar. Nunca vi, até que um dia, né? O meu irmão tava andando ali no centro, né? Hum! Te contar essa história é complicada, vi. De repente, ele deparou com uma pessoa que ele ficou olhando, olhando e ele... Poxa vida! É o meu ex-patrão. Tava ali na Cracolândia. Aí ele ficou assim, né? Como? E aí ele foi perguntar pros amigos e tal. Aí chegou uma amiga, a amiga falou, poxa, Fabiana, infelizmente ele... Ele não... Ele perdeu tudo, né? Falei... Teve fale... Aliás, perdeu tudo, né? Suas propriedades e tudo mais. E ele se viciou no crack e tá na Cracolândia. Aí meu irmão pegou e lembrou daquela parte que ele falou. Né? Que ele nunca ia se viciar. Só que nesse meio tempo, o que que ele fez? Ele provou. Ele foi provar justamente o crack, né? Pra dizer que ele não se viciava pra provar. Então, assim, é... Por que que você vai fazer isso? Por que você vai provar? É uma droga. Já diz o nome, é uma droga. Aí você fala, Dulce, mas por que se ele falou que não ia se viciar e se viciou? Eu tava estudando um pouco sobre isso, né? O prazer, né? Os prazeres do humano. Então, a gente se deixa levar, né? Porque a mente traz o prazer. As drogas, cada uma tem um poder de prazer, né? O baseado é um pouco mais leve, né? Eu não lembro a porcentagem, mas eu vou dar um estudo direitinho. Eu te passo o porcentagem certinho. Eu não sei se é 20 ou 30% do prazer do corpo, né? Que leva pra mente. Mas eu sei te dizer do crack, se eu não me engano, é 90. Quase 100% de prazer a pessoa sente quando utiliza ele. Então, não tem como o cérebro, às vezes, se livrar disso. Por isso que diz que ele é o potencial máximo, né? Da pessoa se viciar. Então, pra que você vai usar uma coisa só porque dá prazer? Porque te deixa em êxtase? Mas você perde o controle. Você perde o controle da vida, né? Você perde o controle da sua família. Você perde o controle de si. Você não vive. Esse é o detalhe, né? Aí, o Pedrinho tava até rindo aqui que eu falei dos prazeres. Aí, tem a parte do chocolate, tem o sexo. O sexo, acho que é 10% ou 20% de prazer, né? Enfim, mas é curioso, né? E a gente sempre tá buscando essas coisas. Mas você pode ter isso tudo aonde você está. Igual, eu tenho muito prazer de estar aqui. Isso, pra mim, é um preenchimento total, tá falando com você. Está junto com você. E você pode tá unindo o útil ao agradável. Sempre, em tudo que você faz. Por isso que eu falo, faça com amor, faça com vontade, né? Faça com prazer mesmo, porque a vida é maravilhosa, né? O fato de você estar aqui já é muito importante. Eu sei que, às vezes, a gente acorda desanimado, desmotivado, sentindo que nada vai dar certo. É absolutamente normal, gente. Acontece. Nem todo dia é maravilhoso, né? Mas você pode fazer a diferença e ser maravilhoso. Vai depender dos atos seus. Vai depender... Tem muita gente que eu... Oi, Fábio, tudo bom? Tá aqui no meu Instagram, o Elson. Que fala, poxa vida, eu tô apaixonado. Vou dar um exemplo aqui. E fica lá. Fica lá. E a pessoa nem quer ele. Não quer a pessoa. Não, não. Eu não quero namorar com você. Eu não quero nada com você. E ele tá lá. Ah, mas um dia, gente, não existe isso, né? Aí, a autovalorização. Você consegue ver naquela pessoa o que você gostaria de ser, né? Por que você não trabalha pra ser, ao invés de ficar... Viver na vida da outra pessoa? Porque, até o momento, você só tá vivendo a vida daquela pessoa. Você tá esquecendo de você. Eu tenho certeza que muita gente tá nessa situação. Aí, vai comprar o melhor perfume, a melhor roupa pra outra pessoa. E você? Se você não tiver bem, quem vai te querer? Se você quis aquela pessoa, é porque ela se valoriza, ou ele, né? E tá fazendo a parte dele na vida dele. Tá fazendo e acontecendo. Então, você pode. Porque eu digo sempre e vou dizer. Todo mundo pode tudo. Se você quer mudar de profissão, você pode. Se você quer mudar de vida, você pode. Se você não tá contente com o seu casamento, você também pode mudar. Ah, mas Dulce, se eu largar, sabe o que acontece? Eu vou perder isso, perder aquilo. Tudo na vida tem um preço. Tem um preço pra você casar, tem um preço pra você ser solteiro. Tem um preço pra tudo. Você tem que estar disposto a pagar sempre o preço por isso. Mas eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza. Que não existe preço pra saúde e pra felicidade. Pense nisso, tá? Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, o Vibe Mundial, FM.